Olá pessoal, eu tô batendo como já tá, né? O meu Olá Pessoal é minha marca registrada. Nós estamos aqui em mais uma escola, uma maravilhosa, tá? A gente tá na English Lady Century, aqui em Sydney City, que eu tô com a Andrea aqui. A Andrea cuida da parte de marketing. A Andrea tá em Sydney há 10 anos, entende muito de como a vida ali por aqui. Ela vai contar um pouquinho pra gente como é que funciona aqui a escola, porque eu visitei a Andrea, eu gostei muito, eu tô muito contente, viu? Do que eu vi. Muito legal, gente. A escola está localizada bem no centro de Sydney, atrás da instituição Town Hall Station, do lado do Darwin Hall, no meio de tudo. A estrutura é super nova porque a escola está aberta aqui em Sydney em pouco mais de um ano, apesar de fazer parte de um grupo de universidades e centro de inglês que já tá há bastante tempo no mercado, há mais de 20 anos. A gente também tem Higher Education. Aqui nesse centro, em Sydney, a gente tem um curso de inglês, com General English, English for Academic Purpose e AdWords. Comodativa também tem o Business English. E numa cidade bem pertinho daqui de Sydney, o que eu já falei, tem a Higher Education. E é em NTI Instituto. Isso, a gente é NTI Instituto. A gente está no centro de inglês, a gente coloca NTI, pra ficar o nome inglês, porque não tem o nome chinês no centro de inglês, porque não tem nada a ver com o Instituto, na parte de estudos. Claro que, por fazer parte do Instituto, o Instituto tem duas principais cadeias, que é de mental health e de budismo. Então, claramente, a gente tem esses valores budistas e aqui nós estamos. Eu gosto muito, tá? Eu gosto muito. Eu acho que eu preciso muito dessa tranquilidade também, porque eu sou bem alimentada, como vocês sabem. Como você percebeu, né? Como você viu aqui. E, assim, como é que é o mix de nacionalidade? Vocês recebem esses nacionalizados aí na escola? O mix é maravilhoso, mas a gente não tá com tanto estante. A gente espera ter mais. Então, a gente tem brasileiros, chilenos, francês, chinês, taiwanês, indonesianos. E eu vi também que tem outras escolas, né? Tem outros institutos aqui nesse prédio. Depois eu quero ver um outro vídeo de uma super novidade pra vocês. E no andar de baixo tem uma sala, né? Uma community area, onde todo mundo se encontra ali pra bater papo. Então, assim, tem muitas... vai ser uma oportunidade muito boa pra conhecer o mundo inteiro aqui nessa escola. E é mais do que recomendado, tá? E muito bom que a gente também tem o suporte aqui da Leveia na escola. E fica de olho aqui no canal. Segue acompanhando tudo, que tem muito mais novidade. E. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti